Os alunos, eles entram procurando essa área de tecnologia. E com essa entrada, eles acabam desenvolvendo uma paixão. Eles acabam indo trabalhar com a parte de engenharia eletrônica, engenharia mecatrônica, engenharia robótica. Nós mesmos, na parte daqui da robótica, temos alguns alunos que já foram estudar fora do Brasil, com aprendizados que tiraram aqui de dentro. Eu me inscrevi para a robótica, o primeiro ano foi online, mas foi muito legal que a gente pôde participar de uma competição online e eu fiz minha primeira amizade na etapa também, por conta da robótica. Graças ao meu professor, que sempre foi muito inclusivo com a gente e sempre era muito aberto em responder nossas perguntas e nos incentivava muito a gente a tentar errar e aprender com os nossos erros. Então, no segundo ano, que já foi presencial, eu me envolvi muito mais com a robótica. Eu comecei a participar da LARC, que é a latino-americana de robótica, e eu liderei a primeira equipe 5% feminina a participar do mês. E foi uma experiência muito legal. Toda a preparação que a gente desenvolveu, então, foram horas, dias, meses de preparação, muitas madrugadas que a gente passou fazendo nosso robô, tanto em casa quanto aqui também na etapa. E foi uma ótima experiência para eu criar mais vínculo com os professores e também para criar esse vínculo com as minhas amigas. A atividade robótica aqui no Colégio Etapa, ela envolve várias vertentes. Os alunos aprendem a parte de programação, aprendem a parte de eletrônica básica, de alguns componentes, como motores, resistores. Os alunos também, eles veem um pouco de modelagem 3D em 2D, para estarem utilizando alguns equipamentos que temos aqui dentro, como impressoras 3D e a própria corte a laser. A gente aprende raciocínio lógico, programação, mecânica, elétrica. Como mexer nos equipamentos, como montar as coisas e várias habilidades que, mesmo fora da escola, são extremamente úteis. Aqui a gente tem, da aula da grade, a gente, por exemplo, do iniciante, a gente usa muito o Lego e o EV3, que são jeitos práticos de aprender programação e montagem. Depois, em um nível mais avançado, a gente aplica a corte a laser, a impressora 3D, montar os esquetes. Eu nunca tinha pego em nenhuma ferramenta aqui do LIT antes e foi uma oportunidade, principalmente pelo fato de ser menina e muitas vezes falarem, ah, isso é coisa de menina, então a robótica e os professores tornaram esse ambiente muito inclusivo para mim, para o meu time, que é 100% feminina. Então, foi muito bom. Os alunos aqui dentro do colégio, eles têm uma estrutura fantástica. Nós temos o laboratório Maker, dentro desse laboratório ele tem impressoras 3D, tem corte a laser, tem uma área de ferramentaria completa. Temos também o laboratório de robótica, é um laboratório completo com componentes eletrônicos, tais como Arduino, motores, ponte a gás. E também temos a parte de arena, essas partes de pistas para competições. Atividade de jogos é importante, porque hoje o mercado de TI, ele está carente de profissionais. O aluno que tiver, né, essa curiosidade, essa vontade de seguir na carreira, aqui é um pontapé inicial. No futuro eu quero fazer engenharia eletrônica, para isso eu vou ter que programar. Então, começando em blocos e indo para IC++, aprendendo esses dois, eu tenho muito mais chances de entrar em uma universidade boa, tipo em MIT. Eu sempre tive a ideia de fazer engenharia, mas eu nunca soube qual engenharia fazer, aí eu entrei na robótica e eu vi que engenharia elétrica era o meu perfil, era uma coisa que eu quero seguir fazendo, que é basicamente uma robótica da espontânea. Acredito que é algo que vai se tornar básico no futuro e que vai trazer uma série de benefícios em qualquer área. Eu convido vocês a participarem da robótica, independente da sua série, idade e vontade, aqui você pode transformar tudo que você imagina em algo físico e realmente tocar na sua ideia. Então, se você tem essa vontade, essa curiosidade, vem conhecer o curso de jogos que está acontecendo aqui no Etapa. E nós esperamos você!